As salas dos alunos de 3 anos do Pré-Escolar do Conde Sobral, instituição da Santa Casa Misericórdia de Almeirim, realizaram atividades que constaram da pintura de materiais reciclados para a construção da árvore de Natal das salas e colagem de tecidos reciclados para a lembrança de Natal. Estas atividades foram realizadas no âmbito do projeto educativo e da quadra natalícia, trabalhando-se nas áreas de motricidade fina e concentração. Legenda Adriana Zanotto